A indicação das entidades, que nós temos aprovado em Assembleia, aqui na Universidade, como membros estudantes. Tem a Valéria, que é estudante de Geografia, a Mayara Góes, que é estudante de Comunicação Social, e eu sou estudante de Engenharia Química, também faço parte da comissão como membro do suplente. Chamadas? Conta aí, conta aí, pessoal. Valéria, Mayara, o professor Luciano Mendonça, que é lá do ICG. O professor Amaurem, que não está aqui no momento, mas é membro do suplente dessa comissão também. A professora Sofia de Cajazeiras, que é membro do suplente também. E o professor Carlos, que é de Patos, que esteve aqui hoje mais cedo na reunião da comissão, mas não pode ficar para participar do debate. E os membros servidores também, Agnaldo e Jair Jans, também, são membro da comissão da verdade das entidades da OICG. E é esse ato aqui de pós, digamos assim, essa comissão foi que tomou o pós no dia 5 de fevereiro, 6 de fevereiro deste mês, e já iniciou seus trabalhos hoje, teve sua segunda reunião, está iniciando seus trabalhos aqui na universidade, investigando, estudando os documentos aqui da universidade para elaborar um trabalho sobre a importância da questão da memorabilidade de justiça aqui em relação ao OICG. Essa comissão foi criada mais especificamente para se deter aos campos que hoje constroem a universidade, faziam parte da UFPB, Campina Grande, Patos, Souza e Cajazeiras, mas também está em relação com as outras comissões da verdade, debatendo no âmbito da cidade de Campina Grande, estadual e nacional também. O debate, o tema do debate é os 50 anos de volta de 1964 e o papel das condições da verdade. A gente vai chamar aqui para compor a mesa o professor Luciano Mendonça, representante da comissão das entidades aqui da OICG. O professor José Calistrato, do Comitê Estatual da Memorabilidade de Justiça. O professor Fábio Freitas, da comissão final. O professor Fábio Freitas, do Comitê Estatual da Memorabilidade de Justiça. O professor Fábio Freitas, do Comitê Estatual da Memorabilidade de Justiça. O professor Fábio Freitas, do Comitê Estatual da Memorabilidade de Justiça. Eu sou o professor Fábio Freitas, do Comitê Estatual da Memorabilidade de Justiça. Sou ex-preso político da Baracá, de Terra-Nur, fui lá, passei nove anos de crédito, e fui do militante da Ação Libertadora Nacional, fui do Aracá, e outros companheiros. E estamos aqui hoje na luta, nós continuamos na luta, porque nós temos um norte, e o norte é a construção de uma nova sociedade, Dentro dessa sociedade Nós temos que ter conhecimento Não tem lugar para o povo Tem lugar Para 10% Que são donos de tudo Nós fazemos todas essas lutas Os comitês De resistência De levantamento Mas se nós não tivermos morte Nós perdemos o caminho E qual é o nosso morte? A construção de uma nova sociedade Uma sociedade socialista Onde todos têm os direitos E os deveres iguais Então é nisso que nós Se montemos na luta Com a confiança Que um dia mudará Pode ser hoje, pode ser amanhã Pode demorar um tempo Até que a ditadura militar na América Latina Retardou o processo revolucionário Mas um dia Nós triunfaremos Não tem a menor dúvida disso Que é o nosso caminho Bem, o papel dos comitês Das comissões Que foi criado no Brasil Desde quando foi regulamentada a lei da LISPIA Criadas as associações Criado um bocado de coisa Hoje é comitês Tem os comitês da sociedade civil Do qual eu faço parte E tem as comissões As comissões nacionais da verdade As comissões estaduais da verdade Essa comissão que nós temos O prazer de estar aqui Com os companheiros Participando dessa reunião importante Mas o trabalho é o mesmo Qual é o nosso trabalho? É de denúncia Disso que aconteceu nesse país Há 50 anos atrás Que deu mais a instalação De uma ditadura mais perversa Que a humanidade impulsiu Que foi a ditadura militar do Brasil Antes até se falava Não, foi diferente da retina Do Uruguai, do Paraguai Do Chile A mesma coisa Assassinado Tortura Banimento Massagem Porque é a política dele De massacrar De tirar qualquer direito Então Nós Quando nós saímos Das prisões A maioria dos presos Desculhidos Saímos imbuídos De um determinado papel De denunciar De De não deixar Que esses caras Em paz Os torturadores Por isso que está aí É tarde e é Faz 50 anos Faz Entendeu Que teve esse golpe Mas está aí O levanto da lume A consulta popular As outras organizações Aí Fazendo os estragos Fazendo os levantamentos Denunciando Então é isso Que nós vamos Nesse trabalho Agora Por que é que nós estamos Todos reunidos aqui Comissão estadual A comissão daqui Da Da universidade Nós do comitê Porque 31 de março É uma data Que 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 sinaliza A ditadura A militária 31 de março Ficou conhecido Então Nós temos Que Dar visibilidade O que aconteceu Há 50 anos Atrás Que no processo É De desenvolvimento Da instalação Da ditadura Em 68 Houve um golpe Dentro do golpe Que é o Aicínio Entendeu Que acaba De retirar O resto De qualquer liberdade Que pudesse abrir Para alguns cidadãos Né E E Nós temos Que fazer Alguma coisa Porque se não Se nós não fizermos Você vê A 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 Faz Muito Mais Tempo De Denúncia De Massacre Da Linda Do Xíndra É Um Bocado De coisa Porque Isso Não tem Tempo Para terminar Então Nós temos Que ter Uma Programação As Comissões Os Comitês As As Associações O que For Criado Para Esses 50 Anos De Denúncia De Retorno Ao Volpe Para Que Isso Nunca Mais Venha Acontecer Porque Na Realidade A Gente Fica Pensando Que Não Pode Acontecer Que Não Há Condições Vamos Dizer A Conjuntura Não Permite Que Aconteça Nós Não Devemos Nunca Perder De Visto O que Vem Acontecer Ora No Dia 11 De Setembro De 2001 Quando Houve Aquela Ação Com Parte Do Osana Milagre Não Mas Houve Ação Completamente Para os Estados Unidos E Às Vezes A Gente Viu Como É Que Se Dá Vamos Dizer Que É Imediatamente Imediatamente Vários Mapas Foi Para Mesmo Do Pentágono Eu Estou Dizendo Isso Porque Nós Temos Uma Coisa Muito Mais É Uma Coisa Pior De Que Essa Burgesia Da Gente De Que Essas Elites Da Gente Porque Elas São Dominadas Pelo Regime Imperialista Entendeu É É É Americano Que Faz O Que Que Sai Daqui E Invade O Iraque Com Dez Quinze Mil Filómetros Entendeu Que Organiza Golpe Para Qualquer Governo É Que Se Incline Para Apoiar Circulação Mais Móvel Então É Nisso Esse Domínio Que Nós Temos O Ernesto Chega Vaz Dizia Uma Coisa Com Muita Clareza E Aliás Tudo Que Ele Dizia Tinha Muita Clareza Era Que A Gente Vive Sob A Ameaça De Guerra Do Imperialismo E Não Temer A Guerra É A Resposta Correta Mas Para Não Temer A Guerra É Preciso Que Nós Temos Uma Organização Para Contrapor A Guerra Cada Um De Nós Desorganizado Cuidando Cada Um Da Sua Vidinha Nós Não Vale Muita Coisa Agora Se A Gente Se Organizar Entendeu Um Nó Que Só Atendido Esse Nó É Capaz De A Gente Que É Livre Entendeu É Que Nós Pudemos Dar Um Passo A Frente Então O Golpe Militar Que Foi Instalado Nesse País Porque Porque Eu Ia Dizendo Quando Aconteceu O 11 De Setembro Nos Estados Unidos O Pentágrafo Perdoou Var Os Má E Dos Má Pé Era Do Brasil Que Tinha Que Dar Uma Resposta Uma Resposta De Força A Humanidade Na Que Ele Domina Tudo Naquele Momento E Um Dos Mapas Era Irã Iraque Brasil E Já Tinha Provocação Na Ponta Da Língua Na Foz Liguaçu Tinha Treinamento De Terrorista Da Alcaide Lá Isso Nunca Teve Uma Posição Dos Governos Do Brasil Nem O Governo Democrático Teve Uma Posição De Repúdio A Isso Mas Todo Mundo Teve Conhecimento Que O Brasil Foi Um Dos Que O Augusto Mandou Para Para Dar Uma Resum Então É Preciso Que A Gente Tenha Consciência Desses Fatos Que Acontece No Mundo Que Faz Uma 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 Referência A Nós Evidentemente Que Alguém Pode Dizer Mais Uma Guerra Contra Os Estados Unidos Uma Guerra Contra Imperialismo Vamos Ver Querer Fazer Uma Revolução No Brasil Que O Pessoal Está Aí Atrás De Uma Sexta Base O Pessoal Desse Está Pronto Para Fazer Revolução Aqui Nós Temos Que Temos Trabalho Nesse Sentido Nós Temos Que Ter Um Nesse Sentido E A Denúncia Do Golpe Militar O Esclarecimento As Pessoas Aonde Quer Que A Gente Esteja Discutindo Isso Olha Aconteceu Isso Nesse País Houve Massacre A população Foi Massacrada Hoje Está De Cabeça Bate Ainda Por Cado Disso Né É Isso Que Nós Temos Que Fazer E Uma Das Coisas Nós Não Podemos Fazer As Coisas Com Muito Medo Não Nós Temos Que Começar A Fazer Porque Não É Outras Pessoas Que Vai Fazer As Coisas É Nós Quem Tem Que Fazer Nós Então Nós Estamos Com A Programação Já Elaborada Pensada Para A Gente Iniciar Aqui Na Paraíba Principalmente Em Pessoa Que Seria Da Seguinte Maneira Vamos A Gente Distribuir Para o Fleto Denunciando O Volco A Gente Mudar Mão De Ruas Que Tem A Mão De Violadores Por Direitos Humanos E Aqui Na Paraíba Segundo Que Se Sabe É O Estado Que Mais Homenage Ao O Ditador Em Pessoa Tem Conjunto A Avenida Métrica Tem A Avenida Castelo Branco Tem Posto De Saúde Castelo Branco Bairro Ernesto Gás Conjunto Costa e Silva Bairro Malandreada Até A Mãe Dos Ditadores Tinha Direito A Uma Grande homenagem Então É Nessas Coisas Que Nós Temos Trabalhar Com A Desconstrução Ideológica Lutar E Ter Certeza Nós Vamos Lutar Na Avenida Onde Tiver O Nome De Cartelo Branco Nós Vamos Arrancar Nós Entendeu Ou Arrancar e botar o nome de Jogo Lá Entendeu E Que Eles Mude Depois Outra Mas A Gente Não Tem Consciência Que Um Dia Vai Mudar Entendeu E Um Dia Pode Ser Hoje Amanhã Pode Demorar Um Tempo Mas O Nome Dessa Gente Não Vai Ficar Não Vai Ficar Essas Estaldas De Porque Na Medida Que Há Um Processo Mais Avançado Da Propagulação Sabe Que Nós Estamos Do Lado Da História Pode Até Dizer Que Nós Somos Uma Minoria Mas Defendemos A Grande Maioria Da População Então Eu Acho Que Já Está Na Hora Eu Fala Da Programação A Programação Seria O Seguinte Dia 28 Tem Um Debate Na OAB A Respeito Dos Direitos Humanos A Respeito Da Um Debate Como Isso A Respeito Da Da Ditadura Militar O Que Aconteceu Com Isso Que Foi Que Veio Que Veio Para O Povo Brasileiro Essa Derrota Para A Gola Por Que Porque Não Teve Não Tinha Uma Organização Para Resistir O Doido Para Resistir O Bolto Militar E Não Tinha Nada Organizado Entendeu O Esquema De Partido Comunista Não Funcionou A Liga Semponesa Não Funcionou Com Entendeu A Associação Dos Marinheiros Do Rio de Janeiro Uma Organização Do Partido Comunista Organizada A Única Que Aconteceu Pediram Licença Para A Presidente Carlos Sérgio Partido Disse Que Não Era Necessário Então A A Gente Tem Que Estar Preparado Para Alguma Coisa Mas Temos Que Se Preparar Para O Então Então Nós Temos Se A Comodar Diante Dos Domínios Do Imperialismo Norte Americano Então Seguindo Dia 28 Nós Vamos Fazer Um Debate Dia 30 De Março É De Março E Dia 28 E Dia 29 Distribuição Conflita No Centro De Uma Pessoa Dia 30 Nós Vamos Fazer Um De Frente O 15 Dia 31 Vamos Botar Umas Faixas Na Avenida Para o Povo Vê Com o nome Tirar De Cartelo Branco Botar De Vamos Lá Tirar As Flacas Onde Tiver Cartelo Branco Botar Do Presidente Lá E De Noite Fazer Uma Vigília De Frente Na Avenida Das Pessoas De Frente Ao Quartel De Engenharia Uma Vigília Vai Ter Pessoa De Viado Nós Vamos Passar Até Uma A Meia Noite Um Pedaço Da Lagoa E Três Hora Da Tarde Vamos Sair Para A Cama Municipal Com Carro De Soma As Pessoas Falando Se Conunciando Discussão E Vai Ser Instalado A Comissão Municipal Da Verdade E Vai Ser É É Distribuir Vai Ser Entregue Os Títulos De Vereador A Os Vereadores Que Foram Caçados Em 64 São 4 Isso Dia Primeiro Dia Dois Nós Vamos Até O Memorial Vom Pedro Teixeira E Vamos Fazer Um Ato Público Que É Aniversário Também Do Assassinato Do Fuzilamento De Vom Pedro Teixeira É Aí Já Na Cidade de Sapé Que Eu Não Sei Se Poderia A Gente Já Fazer Juntos Com Companheiros Daqui Porque Nós Vamos Para O Memorial De Vom Pedro Teixeira Fazer A União Mas Depois Vamos Para Cidade Distribuir Para Freire Renamorar O Companheiro Pedro Teixeira E Eduardo Codinho Que Fez Um Filme Que É Uma Pessoa Ligada Também Ao Movimento Revolucionário Foi Partido Comunista E Que Foi Recentemente Assessitado Então É Isso Mas Vamos Passar O Ano Todinho Com Essa Programação De 50 Anos De Refúdio Ao Golfe Militar De 64 É O Ano Membro Futebol E Eleição Sim Eu sou Fábio Fábio Freitas Agora Tá bom Boa noite Para Todos Patores Aqui Não sei Como é Que Está A Plata Mas Eu Vou Sendo Bem Em breve Para Que Uma Tota Mas Eu Vou Ser Mais Brevo A Linha Para Que Vermos A Gente Dê Espaço A Os Questionamentos As Duvidas Esclarecimentos Enfim O que Vocês Quiserem Dizer Inicialmente Que Já Estive Com Cabo Extrato Inúmeras Vezes Mas Sempre Me Toma Um Sentimento De Como A A A A A A A A A Como Diria Um Filósofo De Como A A A A Com Inspiração Para A 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 desse homem, que fui submetido a sofrimentos que seria muito difícil de escrever com palavras. Conheço a história dele, passei a respeitar muito mais, já prestou depoimento à nossa comissão e homenagei aos inúmeros mortos, desaparecidos, torturados, perseguidos, banidos pelo ditadelo militar na pessoa dele, por um motivo simples de se entender. Pessoas como Carlos Strato e tantos outros, felizmente a gente tem tantos outros, são o que eu chamaria dos verdadeiros heróis. Mas por que pessoas como Carlos Strato são os verdadeiros heróis? Porque são pessoas superiores a nós, seriam deuses ou semideuses que estão acima dos fóruns portais? Não, não, de jeito nenhum. Esse é um conceito de herói que coloca na cabeça da gente desde criança. Porque pessoas como Carlos Strato estavam lá, se organizaram, estudaram, discutiram e foram na ação. Estavam lá e sofreram graves consequências. Essa palavra milagre não me agrada muito não, mas uma pessoa como Carlos Strato é um milagre de estar vivo aqui com a gente de hoje. Eu diria que bom ter que estar vivo para dar prosseguimento a essa memória. Então eu queria fazer essa homenagem às vítimas da habitadura de uma pessoa de Carlos Strato. Enfim, eu faço parte da coordenação da Comissão Estadual da Verdade desde março de 2013, quando ela foi instalada por decreto governamental. Temos, somos, éramos sete, mas um companheiro nosso anda muito doente e dificilmente está muito afastado. Somos seis, não é? Onde há apenas um representante do governo, que é uma das pessoas que mais dá contribuições, porque já tem uma longa trajetória de estudo e de ação em defesa das vítimas do regime militar. já escreveu livros, inclusive, e contribuiu decisivamente em inúmeros processos para pessoas que foram anestesiadas, que é o Valdir Pó Físico. E os outros são professores universitários, é uma militante do movimento 8 de março, é uma professora Tirete, professora Luiz Sanguerra, professor Paulo Giovanni. Enfim, somos esse aí. E temos dez grupos temáticos, vocês entenderam como é que a coisa funciona. Grupos de temas mais gerais e grupos sobre casos mais específicos aqui da Paraíba. E cada grupo deles tem um pequeno grupo de colaboradores que nos ajudam. Cada um de nós é coordenador, às vezes de mais de um grupo. Grupos sobre a questão do movimento estudantil, da repressão sobre o ambiente universitário. Grupos sobre gênero e ditadura, a violência em que as mulheres sofreram. Grupos sobre a questão do campo, das livras camponesas, das lutas camponesas. Grupos sobre caçações de mandados, caçações de mandados também de magistrados. E, no caso, para arredondar a história, pessoalmente, eu coordeno um grupo chamado Mapa da Profila do Aparaíba. E essas comissões que existem hoje, é importante que se enfatize isso, elas são, ao mesmo tempo, um ponto de chegada e um ponto de partida. Elas são um ponto de chegada à medida que elas são fruto de uma luta, como Carlos Strato lembrou, que já vem de longa idade. Já vinha de longa idade. Antes mesmo da ditadura acabar. Mas só lembrar da luta pela amnistia. É um pequeno exemplo que essa luta, para resgatar essa memória, essa verdade e a justiça, já vinha de longa idade. E acabou descambando nas comissões da verdade que existem hoje. Começando pela Comissão Nacional, instalada em maio de 2012, e as comissões que hoje se multiplicam pelo país. Comissões estaduais e comissões setoriais. Comissões de jornalistas, comissões de religiosos, enfim, várias, tem muitas. Então, é um ponto de chegada e um ponto de partida, essas comissões. E o movimento dos comitês da sociedade civil. Como Carlos Strato também já falou, estão espalhados em todo o Brasil há muito tempo. Alguns vêm de longa idade, prestam um serviço fantástico a reconstrução dessa memória. Então, a nossa comissão parte desse movimento, não é? É uma entre tantas. E, para mim, quanto mais comissões e comitês se multiplicarem, melhor. E é um quebra-cabeça muito difícil. Eu digo a Luciana aqui, que há muitos anos já vem debruçado sobre uma papelada danada aí, para você ir juntando os catos. É muito complicado. Quanto mais gente envolvida com isso, melhor ainda, né? Que colabore entre si, pessoas e organizações, melhor. Então, no caso do grupo da tortura, tá? Para mim, caminhando no final aqui. O grupo da tortura, ele visa esse mapeamento, né? Que não é, nesse caso, uma palavra restrita a seu sentido geográfico. É claro que não é. É também. É também. É ver o que já sabia, né? Verificar, comprovar, reforçar com documentação, reforçar com os depoimentos nas audiências públicas, já fizemos muitas audiências públicas, e algumas oitivas, né? Oitiva é uma modalidade de audiência também, de pessoas que se reservam o direito de só prestar o depoimento à comissão fechada, desde que, aliás, ainda que autorizem depois a divulgação. Mas pessoas que, por motivos óbvios, que sofreram demais, não têm segurança emocional para enfrentar uma plateia. Então, preferem falar à comissão, e esses apoiamentos são gravados igualmente às audiências, e depois eles dão o direito para a gente divulgar. Agora, não, eles não têm condições, estrutura emocional para enfrentar uma plateia. Eles desabam quando falam cinco minutos sobre o que aconteceu. Literalmente, eles desabam, né? É uma coisa muito complicada. Então, é essa pesquisa documental e as audiências, as duas metodologias de trabalho que, pelo menos, nossa comissão utiliza. E, no caso do grupo da tortura, como eu disse, é rever esse mapeamento físico e tem aparecido coisas novas, inclusive aqui em Campina Grande, já se sabia de coisas e tem aparecido coisas novas. E a gente ainda está escavacando para ver se aparece mais, né? De locais preparados especialmente para tortura. E eu diria espaços institucionais e espaços privados. Colocados a serviço da tortura. No caso da audiência que fizemos em agosto lá no Zé Farias, a gente chamou de Grandes do Teu. Comprovadamente, dois espaços privados, comerciantes locais, colocados a serviço da tortura. Números de depoimentos de pessoas que estiveram lá, que sofreram tortura e que presenciaram tortura. Essa coisa que o Carlos Carvalho tem falado agora há pouco, né? Como ele mesmo foi vítima disso. Até com aulas práticas para os aspirantes a torturar. Aulas práticas, né? Com pessoas que estavam lá nas granjas e se viram de cobaia para demonstração de métodos e técnicas do pesquisa. Aulas práticas, uma figura famosa de Camila Grande, que já faleceu há um bom tempo, né? Que foi até vereador. Peppa, militante histórico do Partido Comunista. Acho que quem é daqui já ouviu falar alguma vez, né? E outras pessoas que estão vivas ainda, que se viram de cobaia para algo de tortura. Como tem a famosa escola das Américas no Panamá, que dava até certificado às pessoas. Muitos torturadores que foram formados lá, financiados pelo governo americano. Aqui também tinha a nossa escola das Américas. Coisa desse que está sendo. Então, o nosso grupo ele visa isso, atualizar esse batalhamento físico e também atualizar informações mais detalhadas sobre como se deu a tortura nesses lugares. Incluindo os métodos, as técnicas, as invenções que aqui acolá um torturador desenvolvia para provocar mais dor ainda, não é? E que a gente sabe hoje que recebiam até, vamos dizer assim, menção honrosa por isso. Eram homenageados por ter desenvolvido coisas novas aí. Coisas absurdas, né? Eu não sou autoridade para isso, porque, infelizmente, não fui vítima de tortura. Mas cada estado, por exemplo, é THD no assunto. A gente sabe muito bem do que é que eu estou falando. Então, esse grupo se dedica a isso. E atualizar também a relação das vidas. No nosso caso, já temos 49. Os 49, comprovadamente, aqui lá, que são paraibanos, porque tem esse detalhe também, né? Nós investigamos casos de paraibanos, vítimas de tortura e também da repressão no meio geral. Ainda que não vivam mais na paraíba. É uma diretriz das comissões, né? Então, a gente tem atualizado essa lista. Como eu disse, no caso da atualização, são 49. Mas a gente sabe que existem mais. Alguns já se foram. Outros se negam veementemente a falar. Não querem. Inclusive, aqui em Campina Grande, a gente tem encontrado alguma dificuldade. E é um direito das pessoas, infelizmente. É um direito. E já temos uma sede que funciona na Fundação Casa de América. Estou dizendo isso aqui com divulgação. Temos uma sede que funciona lá. Onde já estão sendo reunidos muitos arquivos. Estou dizendo isso para os interessados. Está lá aberto. Nós temos uma secretária lá de dois clientes. Já temos uma boa documentação reunida lá. Sobre o perigo. Não é só sobre a tortura. Tortura também. E que está aberta às pessoas interessadas. Temos um site. www.cev.pd.gov.br Temos também aquela história do Facebook. Temos lá uma página. É página? Não sei como é. Facebook eu não usei na vida. Não sei como é. Temos lá uma página do Facebook. E queremos dizer que tanto em relação à comissão daqui. Como a qualquer um de vocês. Nós estamos à disposição para colaborar. Para prestar informações. Se quiserem também de se juntar a nós. E dar uma forcinha. Também agradeceria. E por enquanto é isso. E as grandes diretrizes de luta. Que continuam. Para esse ano por exemplo. Temos aí uma linha importante de investigação. que não foi muito tocada até agora por ninguém. Ninguém que eu digo. Pelas comissões. Que é a investigação sobre participação de empresários. No financiamento da repressão. Todo mundo sabe que isso existia. Agora precisa fazer a pesquisa criteriosa. Rigorosa. Esses são documentos que estão sendo produzidos. Com a esperança de que um dia a gente use isso. Para levar esse povo para a justiça. Aqui em Campinas tem. Poucos. Caso mais tem. Imagina o Brasil lá fora. São Paulo é famoso. Operação Bandeirantes. Com os figurões lá que. Trazem uma armada de dinheiro. Para os centros de tortura. Para dar o código etc. Mas precisa ir mais a fundo a isso. E a luta pela revisão da lei da amistia. Para punir os torturadores. Não só moralmente. Como se faz hoje. Escancarando o que eles fizeram. Para a sociedade brasileira. Mas. É. Uma questão de justiça. Então é outra diretriz importante. Luta. Para esse ano. Forçar a barra. Para. Revisar essa lei da amistia. Tem alguns caminhos aí. Que podem ser explorados. A deputada Erundino. Por exemplo. Tem um projeto lá do congresso. E assim por dia. Então pessoal. Para. Encerrar a conversa. Em princípio é isso aí. Qualquer coisa. O que vocês perguntam. Que a gente está à disposição. Obrigado. Aplausos. 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 Cri можете falar. E os. Companheiros. Aplausos. 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 Agora. outras lutas que a gente tem travado aí no dia a dia. Bom, obviamente que esse tema que foi proposto aqui, 50 anos julgou com 64 o papel das comissões de amadade, é um tema muito amplo, que obviamente que em 10 ou 10 minutos não tem como a gente se dar conta. O que a gente está fazendo aqui enquanto mesa é dar um pontapé inicial para a gente em seguida fazer essa interação com um processo, acho que é a parte mais rica. Então a nossa função aqui é levantar algumas questões para permitir esse debate e esse diálogo que daqui a pouco vai se estabelecer. Mas, de todo modo, eu gostaria de dizer alguma coisa nessa parte aqui do golpe, da exposição. Os 50 anos do golpe, 64 o papel das comissões. Primeiro, eu acho que é muito importante que mesmo passados 50 anos, e malgrado os esforços dos golpistas, dos lutadores, dos equiparistas, dos acompanhadores, essa história não foi suprimida, não foi silenciada, e a gente está aqui discutindo. Isso é muito importante para as velhas e as novas gerações, está certo? Porque é típico das ditaduras tentar ou apagar, ou suprimir, ou mistificar a história. Então, ao estarmos aqui, não é, refletindo sobre o golpe, os 50 anos do golpe de 64, isso não deixa de ser um triunfo daqueles que, de certa maneira, foram derrotados. Mas que, alguns, infelizmente, não estão mais entre nós, mas os que sobreviveram, nunca arrefeceram, apesar de tudo e de todos. Apesar da repressão, da focura, do medo, das relações, estão levando essa bandeira adiante. Porque nós estamos trazendo um passado que não passou, que tem que permanecer reinventado e que deve continuar a nos assustar, a nos espantar, no nosso tempo. Bom, em relação ao golpe de 64, obviamente, como eu disse, tem como fazer uma análise de mais profundidade. A gente terá tempo, nesse ano, para refletir de diferentes maneiras sobre o golpe e seu significado para a história do Brasil. Mas, em linhas gerais, o que a gente poderia adiantar é que o golpe, primeiro, ele interrompeu um processo de transformações que a sociedade brasileira vinha vivenciando. E que se substanciou naquilo que ficou conhecido como reforma de base. Embora você tivesse doenças para um lado ou para o outro. Isso acabou mobilizando diferentes atores, personagens e movimentos da sociedade brasileira. A história do Brasil, conforme vocês sabem, é uma história cheia de violência, cheia de elitismo, cheia de repressão. Um país que teve mais de três séculos de experiência de escravidão. um país que fundou uma república com a marca da explosão. Não é um país qualquer. Carrega do seu DNA durante muito tempo, mesmo passadas pelas experiências. Esse espalho. Então, o pré-64, de certa maneira, em que pede todas as limitações, ele buscava redimensionar essas questões. É óbvio que nós, talvez, não estivéssemos, às vésperas de uma revolução socialista, comunista, capitaneada pelas forças de esquerda. Infelizmente. Mas, de todo modo, para os padrões da formação social histórica brasileira, a gente pode dizer, e aí eu lembro as reflexões de um importante historiador que estudou esse período, que faleceu ano passado, o historiador Jacobo Morena, que foi uma das muitas vítimas desse processo, militante, histórico do Partido Comunista, que acabou aderindo a uma das muitas residências do que, depois de 64, o Partido Comunista brasileiro revolucionário foi preso, torturado e que, depois, continuou sua militância, Jacobo Morena. E escreveu um livro importante sobre esse período chamado Combate nas Trevas, e ele diz lá, em um dos capítulos, que o Brasil, talvez, influenciasse a sua maior mobilização popular da história república, e que foi, não por acaso, interrompida. Por ambiguidades do governo, embora a gente possa caracterizar Jango como um homem que tem incorporado parte dessas perspectivas, inclusive as reformas de base, mas a gente não pode, por outro lado, esquecer que o Jango era um herdeiro da tradição jetonista e, por tabela, era um estadista burguês, mas que foi sensível naquela conjuntura para abraçar algumas dessas bandeiras e associado a outras forças sociais, o Partido Comunista, as línguas camponidas, etc. Essas lutas, às vezes, convergiam, às vezes, se atreitavam. Mas o fato é que, em síntese, nós vivíamos um processo interessante, que poderia, na pior das hipóteses, levar um processo de reformas que poderia ter mudado a cara do Brasil, desde a universidade até o problema da terra, com todas as limitações dessa proposta de reformas de base. Mas teria sido um processo interessante. Obviamente, a gente não tem bola de cristal para prever o que poderia ter acontecido, mas o fato é que o Brasil poderia ter dado um salto importante em todas as suas dimensões. Esse processo foi interrompido não por acaso, porque as nossas elites, a nossa classe dominante, sempre foi, por tradição, uma classe extremamente reacionária. Sejam os seus setores mais tradicionais, que se traduzia a velha oligarquia, aqui do Nordeste, por exemplo, que combateu a fé e a fogo as ligas camponesas e qualquer possibilidade de organização dos trabalhadores do campo, que fundou para se contratar as ligas camponesas Alila, que era conhecida como a Liga do Islato Suliar, e que teve um papel ativo no Corpo de 64, e que tinha na família Veloso Borges, no Zimeiro e no deputado Joacim Librito, uma das lideranças mais visíveis. Então, até o setor dito progressista, a burguesia paulista, e seus associados multinacionais. Então, foi essa gente que, no escala ilerárquica, que o livro do historiador Dreyfus analisa muito bem, em 1964, a burguesia do Estado, se articulou a partir de um núcleo duro capitaneado por órgãos como o IP, o IBAD, e outras organizações de classe, como associações comerciais, FIEB, FIESC, e tantas outras entidades da classe de opinantes, para interromper esse processo. E se articularam com o braço armado do Estado burguês capitalista para dar um golpe nas reformas e nesse processo que vinha em curso. E essa é a segunda parte que eu queria destacar. O golpe de 64 foi um golpe de classe. Foi um golpe regionalizado pelo setor de ponta da burguesia brasileira, associada ao grande capital, e com o apoio, em menor escala, de setores, facções subalternas, da classe dominante, com certo apoio das classes médias, culminando nas famigeradas e, de triste memória, a reforma de base. A partir daí, se implantou uma ditadura, ou uma tentativa de militares, a partir desse projeto, de um golpe a serviço do grande capital, se militarizou a sociedade. E aí tem uma particularidade, que não deve ser desconsiderada. É um golpe de classe, com todo o apoio civil, mas houve uma tendência à militarização do Estado e da sociedade. Isso acho que a gente não pode perder de vista. Então, desde o aparelho do Estado, os generais ditadores, que assumiram o poder, a partir de então, de cinco estrelas, até a ocupação de organismos como a Sudene, a Capes, o Ministério da Educação. Houve uma tendência à militarização da sociedade, através da figura do infiltrado, de Alcavoelos, enfim, uma ditadura militar. Obviamente que essa ditadura é uma dinâmica que não dá para recuperar aqui. O fato é que ela foi se desgastando por contradições internas, mas principalmente a partir da rearticulação da sociedade, principalmente dos trabalhadores e suas entidades. Esse processo todo culminou no final dos anos 70 e início dos anos 80, numa ampla mobilização que obrigou a ditadura a antecipar os seus livros. Porque, não se enganem, o projeto de Médici não era para linearmente estabelecer uma abertura, mesmo que segura e gradual. Era muito mais para institucionalizar o regime, e ele perdurava por mais algum tempo do que promover deliberadamente uma distensão ou uma abertura. Foi a mobilização em parte da sociedade e as contradições que assim avolumaram, no próprio momento do capitalismo brasileiro e o panorama internacional, que levou a essa situação de crise da ditadura. Mas, infelizmente, essa transição se deu por cima, a mobilização popular do apoio das diretas não foi capaz de derrotar efetivamente a ditadura e possibilitar a retomada de um projeto mais democrático. A transição no Brasil se deu de cima para baixo, a partir da articulação de uma oposição moderada, capitaneada por Tancredo Neves, por exemplo, e setores de incidentes do regime, que se consumou, inclusive, na Aliança Liberal, que acabou utilizando o instrumento do regime para fazer essa transição com a derrota das diretas, que contou com o apoio, inclusive, desse grupo. Então, essa transição teve implicações sérias, inclusive para esse acerto de contas que a gente está tentando estabelecer. A questão das comissões, eu queria caminhar para o final, colocando duas questões, dessas contradições, desses limites da transição entre ação e ação e ação. De um lado, a manutenção de muitas dessas práticas é de um estado de exceção. É bom lembrar aqui que em 88 houve um massacre na Companhia Siderúrgica de Volta Redonda, a partir de uma greve dos trabalhadores em 88, ou três anos depois, portanto, em pleno governo da nova república, dois ou três trabalhadores foram massacrados pelo exército, foram usados como forças de repressão. Isso para não falar em Carandiru, porque é bom lembrar também que a ditadura militar não só combateu os crimes políticos, mas também como os crimes comuns, é da época da ditadura, os esquadrões da morte, que a gente precisa computar essa história. E, felizmente, isso não está sendo levado em consideração. Não se fala com justiça na questão dos mortos e desaparecidos, dos torturados, etc., na dimensão política. Mas é preciso também entender que os esquadrões da morte foram o quê? Políticas desliberadas do Estado brasileiro para atingir e exterminar os eternos inimigos da ordem burguesa do Brasil, as chamadas classes perigosas, que existiam antes e que a ditadura militar perfeiçoou. Aqui, em várias partes do Brasil, determinada a ditadura e se substituiu os esquadrões da morte pelos grupos de justiça abertura e continua atuando até hoje. O aparelho repressor continua em vigor até hoje. A polícia ainda age em relação ao cidadão, como se o cidadão fosse o quê? Um suspeito em potencial. Então, toda essa marca de matar a gente, de torturar e de humilhar, ela continua operando. Inclusive, nós estamos vivendo um movimento extremamente crítico, que se acentuou nas mobilizações do ano passado. Essa tentativa de criminalizar tudo quanto é movimento de luta por direitos e de contestação à ordem. Estamos vivenciando um processo de... uma lei que está sendo contada, anti-terror, que, por exemplo, pode caracterizar tudo como terrorismo. Algo, por exemplo, para ocupar o colegiado pleno para impedir a privatização dos hospitais universitários, como a gente tem feito aqui na Universidade, a gente pode ser taxado de terrorismo. Existe uma lei antigrefe que é mais draconiana do que a lei antigrefe e alguns aspectos da época do regime militar. Sem querer, aqui, ser um saudosismo. As minhas críticas, elas são para avançar e não para recuar. Foi muito bom a ditadura ter acabado. Ninguém quer isso de volta. Mas é preciso criticar os limites dessa transição porque parte dessa história continua se repetindo, particularmente em relação ao nosso trabalho aqui e à grande maioria da população que é vítima da repressão do Estado e da ação das nossas elites. Então, todo esse aparelho de repressão volta agora com toda a força. Mas já vinha carangiru, esse massacre contra camponeses, contra as lideranças, sindicais, etc. Permaneceu mesmo depois de 1815. Então, é preciso, ao refletir sobre os 50 anos de um golpe, também pensar nessa história que tem em permanecer e que favorece determinados interesses, inclusive de grupos que estiveram vinculados à ditadura, no aparelho de Estado e na sociedade. E, por fim, só para concluir, a própria Comissão da Verdade, ela se insere nesse contexto. O Brasil foi o último país a instalar sua Comissão da Verdade. Comissão da Verdade existe para quê? Para tentar avaliar períodos de ditaduras e de exceção. Desde a África do Sul, como o Apartheid, as nossas ditaduras do Cone Sul, a experiência da Yugoslava e outras partes do mundo. Você estabeleceu uma espécie de justiça, de transição. Avaliar esse processo para que ele não se repita mais e estabelecer medidas para que se crie o quê? Uma cultura democrática, apontando para mudanças contra essa ordem em vigor. Então, é sintomático que o Brasil tenha sido outro país do mundo, que viveu experiências. Isso se deve à luta de gente como o Carlos Traz. E tantos outros que não desanimaram, que persistiram na luta. Então, de certa maneira, com toda a timidez, o Estado foi obrigado, pressionado pelas decisões judiciais internacionais, a criar sua Comissão da Verdade. Mas muito limitada. Eu queria só dar aqui um pequeno exemplo para vocês. A Comissão da Verdade foi instalada em 2012. Em maio de 2012. Estava lá presente uma série de autoridades, incluindo os três chefes das Forças Armadas. Eles foram os únicos que, ao concluir o discurso, todas as pessoas que estavam na plenária se levantaram e aplaudiram a presidente, que é chefe dos comandantes das Forças Armadas. Eles permaneceram imunes e só se levantaram porque eram obrigados, foram firmados de desobediência. Então, eles se levantaram e permaneceram como uma múmia. Impediram, inclusive, o discurso que a filha do Rubens Alves, Rubens Paiva, pronunciassem o discurso em nome dos familiares de mortes desaparecidos. Foi uma imposição dos três comandantes e o chefe maior das Forças Armadas. Isso é algo simbólico. A própria comissão, que não tem os poderes judicionais, tinha um período muito amplo, o suporte também muito limitado. Havia, inclusive, até a ideia de que militares pudessem ser indicados para compor a comissão. Então, foi a força da sociedade. E aí, por isso que eu acho importante o papel de comissões como essa, que são da sociedade civil e que podem aportar para mudanças, incluindo aí a revisão da lei de amnistia, para que aqueles que cometeram, cometeram, executaram e financiaram crimes de lesa à humanidade, eles possam ser julgados e punidos. E que a gente, para que a gente possa, sim, observar o que permaneceu nessa ditadura no sentido de que a gente possa caminhar para uma outra ordem distinta dessa. Enfim, o tempo que o Nicogo já se foi, eu fico aqui à disposição para... Eu abri as inscrições. Proposto a três minutos. Está aberto as inscrições. Vou escrever. Primeiro inscrito aqui, Pereira. Vou levantar a mão, não precisa escrever. Boa noite aí. Eu sou Pereira, sou do Conselho de Estado de Direitos Humanos, o Digo Estado. Sou com a Emissora Nazaré, sou com o Coelho da Peixe. E também, como parece, sou psicólogo. Uma coisa que eu queria colocar, rapidamente, é que a gente precisa se dar conta, e aí seria mais o que eu vou falar, tudo bem, reflexão. Nós temos no Brasil uma direita que ainda, que ainda ocupa espaço do Coelho, e é uma direita militarista, revanchista, sectária, hipócrita, reacionária e militarista. Então, ao eu ver, essa direita, ela ainda, além de ocupar espaço, ela ainda tem uma influência, muito grande, inclusive na cultura. E aí, eu chamo a atenção para as nossas estruturas de Estado. A nossa, a perspectiva que nós precisamos hoje alcançar é propor, ter uma profunda reforma nas estruturas do Estado. essa violência que ocupa as ruas, a gente não pode esquecer que mesmo ela vindo dessa direita, mas também ela é uma, é uma violência machista que ocupa cada casa, cada família e pesavam na violência contra a mulher. Isso a gente precisa ter essa sensibilidade e alcançar o quanto as mulheres dos jovens e as pessoas que estão a bem mais próxima à pobreza recebem essa influência. E o professor coloca uma coisa interessante que é a questão do militarismo. Esse militarismo, essa ditadura que mata, que tortura, que escraviza, essa estrutura, gente, ainda está nas polícias, nas estruturas de segurança pública. Essa direita controla essas estruturas. Não é a todo que já há 198 anos de existência da polícia militar, governo nenhum conseguiu desvitalizar. Então, se a gente fizer uma rápida reflexão, há quanto tempo essa direita se posta nesse país, nessa nossa aldeia global, e ainda mantém esse vínculo e esse espaço de poder? Queria chamar a atenção também nessa perspectiva de fazer essa reforma, a gente precisa alcançar a reforma da justiça. o sistema de justiça criminal. O militarismo, ele ocupa as instituições de Estado, ocupa os presídios, ocupa os palácios do governo, todos os estados do país, da federação, as casas militares instaladas dentro dos palácios, da casa dos governadores, influenciam diretamente como o governo estadual se comporta, em relação, inclusive, aos conflitos sociais. se reprime ou se reprime mais ou menos. Falta de novo. Tranquilo. Então, só para me terminar, eu queria colocar também essa questão dos grupos extermínicos que o senhor colocou aqui. Eu sou o policial vital. Vou falar no final para que eu quero usar aquele palco. Ah, não tenho certeza. Bom, eu sou o policial vital de dois anos. Vou falar uma coisa aqui para vocês. Vocês não sabem o risco que ocorre. E quando eu saio do meu estado, eu corro o mesmo risco que vocês. Eu conheço todos os quartéis desse estado. Eu conheço vários quartéis em vários estados, em várias polícias. Ou nós, militares, em umas polícias, ou nós, vamos para a rua como os movimentos de junho de 2013 e cobramos e pedimos a reforma política, a reforma do Estado brasileiro. Ou nós, vamos pagar um preço alto, se não nós, os nossos filhos, as nossas famílias. Porque a democracia não chegou nos quartéis, não chegou na política. E ainda ocupa a forma e a cultura como se pensa de gestão desse país. Obrigado. que é uma empresa de areia. universitária, que é a revolução. quando surgiu quando surgiu o concurso aqui, eu estava precisando de dinheiro, daí passei, todas as fábrias eu passava. Aí eu, sem ser economista, era aprovado toda vez que tiveram que me contratar. E eu, tiveram que me engolir durante mais de 20 anos dentro da economia. E o neoclássico, eu tenho até pena dele. Mas, então, como é que eu cheguei na Paraíba? Eu vim fugindo. Eu, estudando no Rio de Janeiro, fui preso, deu obrigado a sair de lá, fui caçado, vim para o estado da Bahia, dali eu vim estudar em areia. Em areia eu retomei por toda minha luta. Veio clandestino, na época com uma efervescência que eu fiquei impressionado. Para vocês terem uma ideia, o quarto encontro nacional de estudantes foi realizado aqui na Paraíba, porque era o único estado no país que oferecia as condições mínimas de realizar um encontro nacional. Quanto? Em 1976. Em 1976 eu cheguei em areia, saí em 80. Porque muitas disciplinas que eu tinha feito lá no Rio, eu tive que fazer de novo em areia. Os caras diziam que eu tinha o currículo mais grosso, porque tinha coisas que os caras de sacanagem, desculpe, não aceitavam. Isso aqui não há nada, não, tive que fazer de novo. e vai por aí. Nesse meio, caí aqui na universidade, aqui no campo, no campo, onde se estudou, onde foi o centro, e você tem que saber disso, o centro no Brasil, onde mais se aprofundou, o que o nome de campo chama de teoria crítica, onde mais se estudou a teoria de Marx, e ainda hoje o departamento de economia, com todos os problemas que ele tem, existe ainda essa pluralidade de discutir a economia marxista e a neoclássica, em vários lugares que a gente já perdeu esse espaço. Então, eu cheguei aqui e aqui continuei a militância, que nós se deu o tempo, reencontrei com o pessoal do partido, o camarada Simão Almeida e outras pessoas aí, perdi logo uma bolsa, porque eu estava lá no meio do movimento camponês lá em Alagoa Nova, e tinha ganhado uma bolsa do CNPq, porque eu não tinha salário, não tinha nada. Aí chega Simão Almeida, lá do Brasil, que se encontra comigo, aí Tereza Braga, que diz, como é que esse rapaz conhecia Simão Almeida? Só pode ser do mesmo partido. Então, se eu era comunista, eu não ia dar uma bolsa para o comunista. Então, eu perdi a bolsa, coloco, com prejuízo, danado, e vai por aí. Nesse meio, eu fiz a nossa militância aqui, em 1983, quando praticamente não existia mais de ninguém sendo preso no Brasil. Nós fomos presos aqui uma noite, 17 de maio, nós fomos presos em cinco pessoas, fomos levados mais de uma pessoa, como eu já tinha sido preso três vezes, eu sabia mais ou menos até o mesmo que não ir. Na mesma noite que a gente foi preso, foi todo mundo que ficou sabendo que a gente tinha sido preso, logo que a gente tinha trabalhado com sigilo. Não dava, e de manhã no outro dia eu fui esse pessoal aí, jogado, me visitaram, tudo, e por aí. mas o fato... Quiseram ir ou o que a gente tinha ido? Presos ou aonde? Nós fomos presos aqui em Campina Grande, porque tinha... E João Pessoa foi de qual? Aqui em Campina Grande, em cada bairro, tinha um grupo pregando contra a lei de segurança nacional e pela legalização do Partido Justiço do Brasil. E o quartel general era no alto branco da minha casa, não tinha existido condições de fazer isso aí. E João Pessoa, eu fui para a Polícia Federal. Passei uma semana lá. Todos os outros foram soltos, para o Estado, não é só você, que é mais bonito. Os outros foram soltos, com quatro, porque eu fiquei mais doido, eu prendia lá. Eu perguntei ao delegado, você acha que eu sou mais bonito que vocês me prenderam mais tempo? Não, pelo contrário. Sua situação é a que é mais feia. Por isso que você não saiu junto com os outros. Eu fiquei, depois de estar registrado, Luciano, no zonário da Câmara de Vereadores da Vina Grande, que a gente deu uma entrevista. A TV Globo colocou isso aí na psicóloga da tarde, naquele plantão, não sei o que lá. Minha mãe ficou sabendo lá no Rio, que eu tinha sido preso aqui. No Jornal Nacional, eles têm que ir no final, eles procuravam isso e dá para pegar isso aí. Então, eu fui levado para João Pessoa e, em cinco dias, eu não sabia mais o que fazer. Tinha feito uma besteira muito grande, estavam reivindicando que a Polícia Federal da Paraguia tinha que ser instala em Campina Grande, porque aqui existia um bloco comunista que era muito maior do que o da capital, o Carlos Léo Neves, o pessoal aí, e tinha como segurar mais. para concluir, o Anderley Castro foi fundamental, foi muito importante o advogado Anderley Castro, o Anderley Castro, que era da Liga São Mournese, o Dom José Maria Pires foi importantíssimo, a quebra do ciclo oficial, o ciclo civil, o pessoal da Câmara, da Assembleia Legislativa da Bahia, de Pernambuco, e daqui da Paraíba, deputado do Estado do Aéreo, vieram a nossa associação de vocês, que era o Wagner, também virou para as outras, e em cada lugar se chegava carta contestando a nossa prisão. E aí, uma semana, a gente saiu e permaneceu. Estou colocando para vocês, é importante que a gente veja o desdobramento disso aí, o desdobramento de uma prisão dessa, o que acontece com uma pessoa depois, durante vários anos. Você fica marcado, hoje, concluindo. Uma pessoa e provocava, porque não dá nome aqui, para não dar direito a... Isso aqui é uma comissão de ver a verdade. Isso aqui é uma comissão que estou falando que a gente te comanda aqui. Porque diz a verdade de um lado, que é um dos outros. Então, vocês estão lá de vocês. É sério? Os lados de vocês, cada um é vocês contarem. Ou não tem o que contar. Aí, foi esse negócio. É de suma importância, quer dizer, nós estamos reescrevendo a história. A história pelos chamados vencidos. Então, eu acho que é isso aí, super importante. Coloquei o Luciano lá, estou recolocando aqui, um professor lá, e lá, que é uma pessoa, disse, olha, vamos estimular para que haja pesquisas, para que se produza, mas, quanto mais gente pesquisando, mais a gente vai descobrir coisas que vai continuar, né, esse processo aí. então, é isso aí. Não estou à disposição, porque eu perdi a Assembleia aqui no dia que elegeu a comissão. Eu cheguei no dia 5, eu perdi as datas, mas estou à disposição para a qualquer momento o pessoal me convocar. Estou aposentado lá do trabalho da universidade, mas para a luta nunca fui aposentado, não vou me aposentar nunca. não vou me aposentar. como o caso do CERA e outros. Então, nós temos um papel muito importante nas universidades. Esse ano passado, o Conselho Nacional da Educação aprovou por unanimidade a criação das diretrizes nacionais para a educação e direitos humanos. Então, hoje, nós, como o Conselho da Educação, estamos realizando já cursos à distância, já temos 60 cursos no Brasil de cursos à distância de educação e direitos humanos e o tema da memória verdade é parte desse processo. Nós vamos ter um papel muito importante, seja no levantamento das pesquisas dos estudos, na questão dos acervos, mudar desses acervos, na produção de materiais, de lindos, de feijos, de arquivos. Então, chamar a atenção do nosso papel como universitários nessa construção. Segundo, nesse trabalho que nós estamos fazendo com o pessoal do estudado, do pessoal de Marí, que são os familiares que foram das liras tamponesas, portuguesas, nós chegamos em Marí, é um município todo silenciado, as pessoas têm medo, as pessoas têm medo de falar, de todo mundo. Então, é da escola, mas aí identificamos professores de história, e aí nós vamos, identificamos uma raiva comunitária, mas o trabalho com os familiares, sete meses para a gente ir, voltar, voltar, no primeiro dia recebemos carafeas, portas fechadas, daqui a pouco você vai com a paciência, certo? Você vai construir uma confiança, né? E um dos pontos importantes, nós não podíamos deixar eles sem o processo da reparação moral e financeira, porque muitos deles não sabem que seus pais foram heróis, pensam que fugiram tanto e perderam, estudar e trabalhar são pessoas bastante pobres, né? Então, o papel nosso também, como universidade, como conselhos, como interesse, de edições, da gente contribuir no processo da reparação desses familiares. Isso é um trabalho que nós não podemos deixar, mas, para fechar minha fala, eu gostaria de deixar cá também como eu disse para vocês, que a gente não pode esquecer do hoje, né? Eu fui recentemente presa, eu sou membro do Conselho Comum Pereira, do Conselho Estadual de Direitos Humanos. O Conselho Estadual de Direitos foi criado por lei, não por decreto de lei, foi por lei, após o processo constituído de 83 aqui na Paraíba, Simão Almeida na época era deputado, e foi a articulação do Senado Maia com o procurador, o Luiz Pinto Líder, várias, né? E algumas pessoas, eu e Fábio entramos depois, né Fábio? Esse povo, e o que é importante? A comissão foi criada na Universidade em 89, né? Em 90 foi que ela foi formalizada por um povo, e essa comissão começou desde os anos 89, 90, esse diálogo com a questão das visitas aos presídios, dos cursos para a academia de polícia, toda essa brada da aproximação na formação do Seguração. Mas criamos o Conselho de Estado do Aldeireço na Pará em 90, é um conselho que foi instalado de forma que os presidentes são eleitos, né? Então nós somos eleitos pelas indicações de nossas instituições, né? E o que está na Lei de Conselho é que nós podemos visitar qualquer reparação em qualquer hora do dia e da noite, está lá na Lei de Criação de Conselho. E isso, vocês sabem, que incomoda muito o Estado, né? Então nós vamos fazer uma visita de inspeção no presídio e ao chegar no presídio nós fomos presos por quatro horas e meia. Eu estava com a defensora pública da União, eu estava convidora de polícia, eu estava com três advogados, um padre, eu, professora universitária e um assistente social. Todos, eu e a menina que é assistente social estávamos como funcionárias públicas federais. E assim que a gente chega, o diretor, o diretor estava afastado, o vice-diretor não se identifica, a identificação dele não se identifica, depois a gente se identifica que era do conselho, eu entrei com a bolsa e os outros deixaram o carro, mas eu entrei com a bolsa e fração da gente, porque o meu celular estava carregado, né? Quando eu peço para eles guardarem o celular, eles não guardam, o celular disse que eu deixasse no corredor, isso eu não vou deixar no corredor, se é preciso. Depois se recusaram a entrar com a gente, fizeram, atrasaram quase duas horas e meio para entrar, ou seja, eles não queriam ter que entrar. Depois que a gente persiste, 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 usa a lei do conselho e força a pressão até que a secretaria de ativização penitenciária libera para a nossa entrada quando a lei, não é concessão, é uma lei, nos dá o dever da função pública de especial, de especial e não é o próprio Estado. É o dever do Estado Democrático e Direito ter seus órgãos de fiscalização e inspeção pública. Ora, quando nós entramos, constatamos os homens luz, pelados, fotografia rara do Estado, da gente a justiça, porque nós fotografamos os homens em situação de tratamento cruel, desumano, degradante, que é um crime. Quer dizer, nós flagramos o crime do próprio Estado. E com isso, eles nos mantiveram, a gente mantiveram a gente há quatro horas e meia. A ouvidora de polícia foi impedida. Nós estávamos no carro da Secretaria de Segurança Pública, a ouvidora de polícia com o telefone oficial do Estado, impediram a ouvidora de polícia, que tem a função justamente de evitar os problemas de ir até o carro ligar para a Secretaria de Segurança Pública. A sorte foi que o meu celular estava carregado dentro da bolsa e eu ligo para o Ministério Federal do Sirão Farina, do Sirão Farina entra em contato com a Polícia Federal e quando com a Defensora Pública da União, com a Defensora Pública e vários funcionários federais ali dentro do bolsa. Então, pasmem, nesse processo eles nos deixam contido lá numa sala e depois chegam cerca de quase 30 homens de preto, porque você dá segurança pública, eu acho que se confunde segurança pública com farda preta, homens parrudos e armamentos, é o contrário, segurança pública é menos armamento e menos prisão, menos morto, mas o governador do Pernambuco premia quem mata mais e quem preme mais. Isso não é segurança, né governador? Isso é o contrário, né? Isso é insegurança, isso é sinal de insegurança. Então, o que aconteceu? Aí eles contêm a gente, né? Então, aciona o Ministério Público e aí entra, chega o Ministério Público e é, enxergam eles, qual foi o crime que os conselheiros, que os conselheiros deram? Não houve crime, o crime é de vocês, ou vocês abrem a porta agora ou quem dá voz de prisão é o Ministério Público. Então, foi assim que aconteceu a prisão recente dos membros do Conselho Estadual da Lei. Quer dizer, o Estado Policial foi quando disse ao Ministério Público, vocês vão agir quando? Quando vocês forem presos? Quando os filhos de vocês forem presos e vocês vão reagir? Ou vocês não estão vendo que o Estado Policial está vivo? O Estado Policial está vivíssimo. Valdem, a nossa ouvidora de polícia, ele está nos Estados Unidos. Valdem, o governador da Pareba, não deu para o pessoal a Valdemar. Valdemar está, eu estou orientando até uma dissertação do mestrado e o policial militar, olha que ironia do destino, o policial militar está fazendo uma tese com tese comigo e o policial está vendo os casos de torturas condenados, nenhum estão preso, gente, 20 casos de condenações. E que judiciário é esse? Omisso, olha o papel da Universidade. Nós vamos fazer pesquisas que vão, de certa forma, desvelar a questão do Estado mas nós não podemos nesse processo, conforme o limite, dentro desse debate, dentro dessas discussões de alguém, segundo o que nós possamos fazer, nós vamos ter que botar o Deguinho na filha. Valdemar não pode ficar na Praíba. Pereira está perseguido, Pereira está afastado, Pereira deslutado, Pereira está afastado, ele não pode ficar onde ele está. e essas semanas, quantos policiais a gente soltou no Conselho? Quatro policiais soltamos, prisões irregulares de policiais, ou seja, o Conselho Estado da Dresma, está agindo na compra das prisões irregulares, ilegais de policiais militares. Para vocês verem que não é brincadeira, é um negócio muito sério, a gente precisa discutir a polícia de segurança, porque isso não pode diversificar, essas associações que possamos faltar essa discussão, as pessoas temem falar do assunto, temem tanto quanto o povo de Maria falar dos camponeses, da língua camponesa, porque tem pessoas passando por situações difíceis hoje. E como é que nós vamos fazer? Vamos continuar fazendo visita, vamos toda visita, vamos ser ameaçados, vamos ser presos, então para vocês verem que nós não podemos nos calar de jeito nenhum, o aumento é de bastante... Aplausos 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 o Maurinho Boa noite, boa noite, meu nome é Ari, eu sou presidente do pessoal, ministro de Póquio, sou militante de esquerda, que é palavra de nação, fala companheira, e eu morava no vizinho da Péber, era pequeno, quando deram o progresso, o sofrimento de Péber nós acompanhamos com o vizinho, e foi lamentável com a maneira de se feita arrastada de Péber de madrugada, prender, manter, levar o Péber sem quantos anos para sofrer o limão. Nós somos testemunhos, você está de parabéns, você é um... é uma pessoa... Aplausos Aplausos E não se calar, eu convidei muito, foi preso, eu não vou citar o nome dele, um professor que está apresentado os planos, e ele disse, não quero mais saber não, ele foi preso, passou anos ainda que preso, e não quero estar afastado, trabalhando direito, ele assiste, né? Eu quero me reportar, companheira, é sobre a fala da senhora. A gente está resgatando, quando tem que fazer o hoje, a semana passada, quase venha sendo metralhada aqui no Capitão Grande, num conjunto habitacional aqui, por nome major veneziano. Eles inauguraram, na maior ponta, com o ministro, com tudo, e a comunidade me ligou para fazer parte lá em uma plenária. E chegando lá, eles arrumaram as barraquinhas, um trem, para supervivência, porque lá ainda não tem nem supermercado. E a prefeitura tinha dado até nove horas da manhã para retirar o que era que eu podia fazer. Eu disse, olha, nós podemos denunciar o carro de sonho e fazer um apelo daqueles, botar para os companheiros fazerem a fala, e ficou tudo certo ao do dia segundo. Aí, às sete horas da manhã, ele está lá. Eu mando o carro, só liguei para as televisões, isso eu vou demorar porque é um carro que eu tenho se chegar com a imprensa. Fiquei, né? Deu oito horas, mas a menina disse, a imprensa deve estar lá. Quando eu chego, está o aparato policial. Ele me cerca, eu disse, eu vou me identificar aqui com o comandante, era um sargento, ele disse, sargento, eu queria ser que o senhor garantisse o ato. O ato aqui não vai ser só de, repetir como é apenas, ao prefeito, o sargento, o cara disse, um coronel, vem, se dizendo da guarda, e me arrudei o solzinho, e mais uma, duas moças, eu sou um dos habitantes, correr com ele, porque ele, parecia que ele tinha uma guerra, armado, e recado, mandaram ele tirar. Ele disse, se o carro de santo você mandar ligar, eu prendo você, prendo o carro de santo de início, e soldado, arma de metralhadoras, veio para o meu lado, eu tenho que me tirar, eu mostrei uma notificação, que ele tinha mostrado ao advogado do pessoal, e ele disse que não tinha, juridicamente, tinha que ser um mandato. Ele falou, eu fiz isso, coronel, eu pego as boas, e jogo na minha casa. é essas coisas que acontecem, a gente está aqui, em uma muda muito grande, dos ambulantes, e esse mesmo coronel, é quem está à frente, aqui no centro, aqui comigo. Amanhã, nós vamos fazer um fechamento, porque o prefeito, está cumprindo, prometido, coronel, o cláudio, é o adivincio, e ele que é o chefe da guarda municipal, e se você ver a turbulência desse cidadão, também é aflândico, é soltando, ele pega o telefone, eu estou aqui no meio da rua, com os ambulantes, ele fica com direta, olha, esse escarfageste, não sei o que, eles vão, para receber dinheiro, porque está no Brasil inteiro, aquela história de maçã e feijos, e aqui já chegou, que o pessoal, está recebendo dinheiro, com quem está na rua, é quem responde, sabe, eu estou muito cimado, com essa história, mas amanhã, nós vamos estar lá, 7 horas da manhã, os ambulantes, viu, e aqui eu faço a denúncia, o coronel, o cláudio, que está trazendo terror, aqui, a Fina Grande, no centro da cidade, dizendo ele, que é da guarda municipal, muito obrigado, e você vai de parabéns. O problema dos ambulantes, o problema dos ambulantes, não, não, eu digo, eles tiraram, os ambulantes, sem estar em nenhum espaço, em outro canto, são pessoas que precisam sobreviver, que vivem daqui, que são verdureiros, são pessoas que vendem, um feijãozinho, e tudinho, são 59 famílias, e nenhum momento, eles abrem, indicativo, que vão relocar, nem nada, sabe, ter um local trabalho mesmo, mas resistente, e o que é que nós podemos fazer, queimar a filha, que é não pendeu nele, fechando aqui, segunda-feira, que eu fiz aquele fundo escuro, foi uma maneira, de ser atendido, eles, como é, o prefeito abriu um canal, e agora, a burocracia, a gente sabe que é mentira, é um assistente social, que vai, ele, na casa de 59 famílias, e abriu, o deporador da cidade, e nós amanhã, Fábio, pagou de novo, viu, é mais ou menos isso, sabe, isso aí no Brasil inteiro, é mostrar um Brasil que não existe, é esconder a pobreza, para debaixo do tapete, e mostrar o Brasil da Copa do Mundo, não é? Maulim, boa noite, eu sou o convidou da Universidade, e, tive o prazer, prazer imenso, inclusive, de, fazer uma interrupção, por várias pessoas, que aqui estão, e, participamos, dentro das unidações, da comunidade, de ações, que, no nosso entender, contribuem, vem contribuindo, para a democratização da Universidade, como, por exemplo, a mudança, do nome, do reitor, ditador, para o nome, do estudante, João Roberto, que nós ajudamos, nas nossas alimentações, mas, hoje em dia, foi a importância, dessa, luta, junto com o professor, do centro de educação, no conselho universitário, né? Porque, paz, meditui, senhores, né? Mesmo a Universidade, né? Sendo, no imaginário, um celeiro de democracia, isso não é verdade. Não é verdade, que as instituições generais, elas estão totalmente democratizadas. E eu, como auditor, percebo isso. É tanto que percebo, que não sou muito bem-visto, como auditor, nessa instituição. Quer dizer, eu tive, o desprazer, a auditoria, ela tem, com as autonomias institucionais, de ter acesso a reuniões, ter acesso a documentos institucionais, e eu tive o desprazer, de uma reunião, na qual a reitoria tinha um símbolo, ser hostilizado, tentar, me botar pra fora, pra não assistir a reunião, chamar o ouvidor de barco-seiro, quer dizer, então, isso dentro da Universidade, então, isso demonstra que, na Universidade, já ainda há um resquício de autoritarismo muito forte, na Universidade. da Universidade, óbvio que tem setores, que colaboram, que é ruim, mas tem setores, que se pudesse, dar um bom, um chute, na bunda desse ouvidor que está falando. Mas, isso é uma forma, clara e evidente, de que, para ser ouvidor, nessa instituição, você tem que também ter, numa militância cidadã. Porque, se você não tiver, não adianta tentar ser ouvidor, de nada. Porque, você precisa usar, né, de determinados atributos, para você fazer, o que o respeito da cidadania, dentro dessa instituição, seja preservado. Nessa reunião, que tentaram, e botar pra fora, em que o corretor de ensino, o doutor Luciano Barrozes, me chamou de bagunceiros, e tentou me expulsar, por um simples fato, porque o rei, contra a ouvidoria, estava numa reunião, em que iriam ser julgados, dez estudantes, do curso de economia, e que iriam ser julgados, pra fora, num projeto, como lutaram, sem defesa prévia, para esses estudantes. Quer dizer, o ouvidor, foi lá, para tentar, ver se esses estudantes, seriam, pelo menos, respeitados, o direito de voz. Não deixaram, nem os estudantes, penetraram em sala, e ainda quiseram, lutar, nos meus afetos. Então, estou chamando a atenção, pessoal, para mostrar, que, aqui também, na universidade, nós precisamos lutar, para que, esse processo, de democratização, se aprofunde, aqui também. a gente sabe, que esse Brasil, ainda, depois de 29 anos, de que a literatura se acabou, mas ainda há um resquício, muito grande, do empurro autoritário. Aperto. Aperto. Alguém se inscrever, ou brilhe? Aperto. Cunha. Seja bem. O que? O que é só, aqui, da Ouvimento. Acho que isso, pode, contribua, para uma certa, vamos dizer assim, animação, esse trabalho, dessa comissão, eu queria que saudar, em nome do Luciano, que é diretor da Duf, essa clareza que as entidades que compõem, né, a comunidade, a Universidade da OCG souberam compreender o momento que o Brasil passa, né, e se dispôs, né, e se dispôs a compor uma comissão no sentido de, quando a comunidade aqui, na verdade, essa pauta, né, seja seja encaminhada. Nós estávamos agora recentemente no Congresso do Sindicato Nacional do ANE e lá pelas tantas discussões, que as pessoas sempre acham que as universidades mais, assim, atacadas pela ditadura, pelos órgãos de repressão da ditadura, constituiu, consolidou, foram a UNP, foram não sei o que, né, e aí, é importante registrar que a USPB, a Liga USPB, foi também uma universidade que foi muito atacada pelos órgãos, né, de repressão do Estado brasileiro, né. Não esqueçamos que, eu sou, agora, que o Vicente, ele morreu recentemente, né, o Guilherme Martins, mas Guilherme Martins era o cara do exército, né, um capitão, não sei se era o capitão, o major, alguma coisa, né, e ele foi imposto reitor da Universidade Federal da Paraíba. Então, portanto, é bem possível que essa comissão tenha um trabalho interessante, né, buscar, fazer assim, nos nos porões, tá certo, né, da antiga USPB, que pede a parte nós que somos hoje. Formalmente, nós não somos mais o USPB a partir de 2002, mas na época que o USPB foi, né, foi um dos palcos, um dos alvos, né, dos alvos de repressão aqui, a que era, né, o campus 2 da USPB. Era o campus 2 da USPB. Certamente, né, essa coisa também simbólica que uma situação interna da USPB chegou a lograr isso e mudou o nome do auditório lá, que fica lá, assim, né, que era auditório, exatamente, Guilherme Martins, né, e agora foi renomeado o nome do estudante João Roberto, né? Jorge Sousa. Isso também são, são esses pequenos, né, gestos, esses pequenos fatos, eu quero acreditar que deva animar a nossa juventude, que a principal tarefa de uma comissão como essa, além de recompor, pelo menos, parte da verdade, da memória e da justiça, é procurar animar a juventude brasileira, né, pra que a gente é, se sinta estimulado a ir o mais longe possível, tá certo? no, né, no levantamento, né, do desastre que foi, né, a partir do golpe de 1964, né, em direção às liberdades individuais, liberdades coletivas, né, criminalização, tortura, morte, assassinatos, né, isso mesmo, muitas coisas, então, acho que é isso, então, eu queria citar aí, sim, depois mesmo, e, por fim, dizer, talvez todos, todas que sabem, mas não sabem, o nosso sindicato nacional também constituiu uma comissão, na verdade, nós temos um professor dessa universidade, dessa ação sindical, que o professor Lisboa trabalhei agora, saiu, né, que é um dos integrantes dessa comissão, na verdade, do nosso sindicato nacional, que acabou agora de sair do Congresso de São Luís, e teve, né, sendo atualizado uma proposta que ofereceu ao Congresso, o Congresso atualizou o programa de trabalho que essa comissão está pensando em fazer. Dentro dessa atualização do programa de trabalho da Comissão da Verdade do Antes, que foi criado no Congresso do ano passado no Rio, 4 a 9 de março, e o conselho nosso que aconteceu em Santa Maria em julho passado, de certa forma, deu prosseguimento à deliberação do Congresso do Rio. E uma das iniciativas da atualização, o sindicato nacional tem uma revista, Universidade da Sociedade, já está no número 50, alguma coisa, e vai sair um número especial da revista Universidade da Sociedade, exatamente, o tipo da revista é 50 anos de golpe militar, certo? Dores, sonhos de resistência, uma história inacabada. Tem essa leitura, que essa história ainda está inconclusa, está inacabada, e as forças reacionárias, as forças, de certa forma, dirigentes do país, mesmo com esse lampejo de democratização do governo operário popular, a solução seguinte, para o bem ou para o mal, a minha leitura como militante político, depois eu dou um abraço especial ao meu amigo, José Calestrato, está certo? aqui, não sei se ele se lembra de mim, ainda, para o bem ou para o mal, o governo petista, Lula ou Dilma, vários atos do governo, mesmo de Dona, de Lula e de Dilma agora, são no sentido de consolidar, está certo? Consolidar políticas e legislação, no sentido de, exatamente, de restrição, de criminalização, está certo? E dos movimentos sociais e das entidades que lutam por liberdade, direitos humanos, alguma coisa. É para o bem ou para o mal isso? Eu não digo essas coisas, nem infelizmente, nem infelizmente, eu digo, para o bem ou para o mal, porque essa é a realidade política, as opções que as organizações estão aqui, eu queria só aqui, dar esse depoimento, ser como milito desse sindicato nacional nessa universidade, nessa sessão sindical, eu quero aqui, parabenizar a Dufo CG, o DCE, o Sintesp, não sei se tem alguém da Dufo, da Duc, de fato, aqui presente, mas certas pessoas estão sabendo dessa programação, está certo? E dizer que, todo o nosso apoio, enquanto militante, enquanto dirigente do sindicato, para que essa comissão, dê conta da pauta de trabalho, sobre a qual está submetendo, está bom? Era só esse depoimento, deu o seguinte, vale a pena apostar, mas apostar mesmo, para que a gente consiga manter acesa na juventude brasileira o que foi o estrago, o ataque, a criminalização, é inaceitável que as forças militares, a reação, a burguesia brasileira com apoio civil e militar, não foi só apoio militar, a burguesia brasileira, enquanto classe dirigente, apoiou desde o primeiro momento o golpe de 64, até um certo tempo, mais recentemente que vem, alguns setores da imprensa, fazendo algum tipo de revisão, meio atanhada, na verdade, reconhecendo alguma coisa, mas de forma ainda muito atanhada, mas pelo menos uma coisa, é fazer o seguinte, a Globo já, depois daquele pedido de desculpa, que concordo com o Senado, foi pedir desculpa, não foi nada, foi um reconhecimento, que participou atualmente do Globo, mas já está aparecendo agora a Globo, a Globo já chama, formalmente, o golpe de 64, não chama mais de revolução, o que eu não sei, mas é verdade constatável, algum interesse, a Globo talvez, para mudar, a leitura que ela tinha, a caracterização da antiga revolução, e agora chamando de golpe, parabéns para todas e todos nós, e vamos acreditar nessa possibilidade, de animar o vento brasileiro, para que nunca mais, no Brasil, na América Latina, no mundo, aconteça ditaduras militares, como essa que aconteceu em nosso país. Muito bem, muito bem. Obrigado. 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 Prazer. Prazer. Em primeiro lugar, eu sei que eu faço parte da unidade acadêmica de economia, para a sua assustação, coisas que aconteceram recentemente no curso de economia, ou simplesmente uma professora, por uma questão privada, não é uma questão pública, é uma questão privada, uma pessoa não gosta do... Uma brincadeira de Facebook. Uma brincadeira de Facebook, pegou dez alunos do PET, Programa de Educação Tutorial, que ela não gostou, e mandou esses alunos para fora, destruindo a carreira dos alunos, que inclusive alguns com trabalhos, com eventos, participando, mas simplesmente não gostam disso. Isso com a conivência do centro, da direção do centro, com a conivência do reitor, com a conivência da área que tem que julgar processo, porque eu, como relator, pedi um processo administrativo disciplinado. Esse processo foi lá... Ou seja, reitor, centro, a área de julgar processo, é a área de processo que é administrativo disciplinado. todo mundo rejeitou, foi para lá, foi rejeitou, parou, voltou, e com conivência, compartilhando, porque a proreitoria de pesquisa compartilha. Então, para não atritar a proreitoria, o centro, o reitor, a área de processo, ele simplesmente diz, pô, todo mundo está concordando, sentar em cima do processo, e a professora jogou todos os dez alunos para fora, e fez uma seleção agora, que ela quer sair um laço, mas botou mais dez alunos do jeito que ela quer, e prejudicando isso. Isso é um processo simplesmente autoritário. A única pessoa que eu vi decente em função administrativa foi a ouvintoria e foi a coordenadora administrativa do meu centro, que fez o processo. Mas o resto, o processo ele não manda, não inviabiliza, e como colui o reitor do centro, da corretoria, e tal. Isso então é um processo de autoritário, não democrático, vigente hoje. O que está acontecendo, não é uma unidade de economia, que antigamente a gente chamava departamento, eu detesto essa sigla, que aliás, todas essas siglas e essa estrutura abandosa dessa universidade foi criada pelo colo que ele fez com a nossa estrutura, que veio para cá, porque é assim. Mas tem esse aspecto, tem que criar sigla, mas esquecer o departamento, não esquecer, porque é toda a estrutura para a gente fazer isso. Eu queria deixar também isso claro, o que está acontecendo na unidade de economia. Em segundo lugar, para eu falar com relação a este período, o período anterior que a gente está discutindo aqui, quando se fala das reformas de base, eu acho importante primeiro lembrar que isso foi produzido com um grande pensador e economista chamado de satisfatório com as reformas de base. E nas reformas de base, tinha uma desigualdade, Tanto reforma agro-punha, reforma agrária, que era considerada como turista, imediatamente, mas tinha reforma tributária, reforma urbana, uma série de reformas. Era o pensamento dele, naquele período, que por um lado, também a própria esquerda não entendeu bem o significado da proposição de reforma de base. e era o princípio de que era a visão de que naquele período era importante levar as lutas, mas numa perspectiva de conciliar reformas com democracia. E não deu. E não deu. E tem um livro dele que antes, bem claro, que ele já colocava essa questão, que poucas pessoas lembram de que se chama Pré-Revolução Brasileira. Um livro maravilhoso do Sérgio Furtado. A Pré-Revolução Brasileira já colocou essas questões, mas ninguém leu, não viu e tal. É só para dizer o significado. Portanto, é um pouco controverso também com várias visões e interpretações, mas tem isso lá em Sérgio Furtado. Por último, por último, eu queria dizer só um ponto aqui. Eu acho importante esse trabalho, parabéns à comissão, eu acho que é também papel da universidade discutir, refletir e tratar de buscar a verdade, tratar de conscientizar as pessoas e não, e, e, relembrar a memória. São coisas do passado, são coisas do passado que repercutem e é preciso dar esclarecimento, porque, de maneira geral, como se sabe, a questão de verdade, das informações, hoje cada vez são mais restritas, são cada vez mais parciais, cada vez menos verdades na imprensa, nas coisas de maneira geral. Então, parabéns à comissão e eu disse que eu queria, já tinha falado com o professor Luciano, eu trabalhei, foi no Fórum Social Mundial, onde houve a discussão da Constituição da Verdade e Memória, Direitos Humanos, essa questão do Fórum Social de 2012, participando tanto a ministra da Leonardo, o apresentante da UNE, e também é missado do sociólogo, o professor Boaventura, Leonardo Boff, e no meu filme que eu tenho, finalizando com 50 minutos, na fase de pós-produção, eu trato principalmente uma visão acadêmica e de discussão sobre a questão da Constituição da Verdade, a história política no Brasil, o significado da ditadura, o acontecimento do que está ocorrendo na economia mundial, por esses três personagens, emissada e professores, Boaventura de Souza e Leonardo Boff, e é isso que eu falei para o professor, numa hora, daqui para março, a gente faz uma articulação conjunta, justamente para discutir com o que eles dizem. Uma das coisas, só para dizer, que você colocou, é lembrar que a comissão da Senaela e do Moura Pereira sou professor de economia. Ele é do Tadolfo, senhor. Eu só queria lembrar, por exemplo, esquecer que esse golpe militar, esse golpe, o golpe militar foi uma forma, bem claro, do ponto de vista econômico, foi uma forma de favorecer a acumulação de capitais brasileiros para os grandes empresários. Você teve arroxo salarial, você teve, calou todos os sindicatos brasileiros, sabe? Teve toda uma série de mecanismos econômicos para viabilizar o arroxo salarial, o aumento de lucro e a acumulação no Brasil. Não foi só uma questão política contra os comunistas ou outra coisa. Tem isso também, mas junto tem o interesse econômico de favorecer a acumulação do Brasil. Daí vem o milagre brasileiro, as bases para a fundação do milagre brasileiro, de grande concentração de renda, grandes lucros para alguns, sociedade e todas essas questões que a gente vê a partir do golpe militar. E aí a gente pode, nesse vídeo também, discutir outras questões de conquista econômica e tal. A gente faz um outro evento junto com a comissão da galera. Pessoal, eu vou curar um senhor aí das inscrições, eu vou falar agora. Então, quem quiser falar ainda se inscrever na minha fala. Boa noite. Além de militante do movimento instantivo do ECF, da universidade, também se inscreve toda a unha pelo campo da oposição, também sou militante de uma organização comunista revolucionária, de uma organização que está dentro do movimento instantivo também, organizando a luta dos estudantes por acertar um processo importante de formação para a juventude. E, desde o início da minha militância, mais de três anos de estudar a militância, uma das primeiras coisas que a gente começa a estudar, a conhecer é a própria história do movimento comunista no nosso país. E a história que entra diretamente a questão dos anos da ditadura militar no nosso país. Então, saber o que foi que os heróis, que os comunistas passaram no ano de 64 e os anos que se sucederam da ditadura, no Brasil. Ver tudo que os comunistas passaram é muito que um ensinamento para quem é militante do movimento social, para quem é militante revolucionário. Conhecer a história, o que cada um passou, saber da luta que cada um construiu naquele momento é muito importante para a gente. Desde o início da militância, eu participo dos debates de discussão da Comissão da Verdade, da importância da Comissão da Verdade, de nós não só abrimos os arquivos da ditadura, sabermos da verdade, ter isso para melhorar, mas também lutar pela justiça. Porque essas pessoas que morreram nos anos 60, 70, 80, que foram torturadas, os companheiros que estão aqui hoje, essas pessoas eram os lutadores que hoje nós somos no nosso dia a dia. Que estão à frente das entidades estudantis, das entidades sindicais, do movimento popular, e que sofrem essa repressão que o próprio companheiro Arim falou, que vários companheiros falaram. Então nós precisamos relembrar, lembrar desses companheiros do que foi passado, porque foi uma morte, uma tortura, porque esses companheiros estavam lutando contra aquele sistema, estavam lutando por uma mudança da sociedade, por uma sociedade mais justa. E é extremamente importante que a gente lembre disso. Eu que faço parte da União Nacional de Estudantes, comigo e conheço a história de Onestino Guimarães, que morreu, enquanto presidente da União Nacional de Estudantes, Helenira Rezende, enquanto vice-presidente da União, vários companheiros que morreram, companheiros como Emmanuel Guiseira, do Rio Grande do Norte, que era um militante universitário, Emmanuel Lisboa, e vários outros militantes de organizações e do movimento social que foram presos e sofreram uma grande repressão naquele momento. E eu tenho certeza que é extremamente importante que a gente trave essa luta política dentro das universidades. A gente não vive um processo de uma democracia burguesa, acho que é claro para todo mundo que está aqui presente, do processo de democracia que a gente vive hoje, e que é importante que a gente trave essa luta política. Nós precisamos fazer renascer esse sentimento de luta, de organização, de mudança da sociedade em cada jovem que está dentro da universidade, em cada jovem que está dentro das escolas. Precisamos trazer essas histórias, trazer e relembrar esse passado, trazer para a nossa memória, incentivar a luta por uma sociedade melhor. Eu acho que a própria situação de dentro das universidades, do processo que a gente vive aqui hoje, a UFCG, por exemplo, é uma universidade que não é paritária nas suas eleições, na sua direção. Está inscrito? Está inscrito. A UFCG é uma universidade que não é nem sequer paritária, é uma universidade, essa questão que o professor Sidney colocou, que o professor Marinho colocou, a gente passou, a gente ocupou a Câmara Superior de Ensino dos Estudantes da Economia para que o pró-reitor fosse abrigado a dar uma resposta, porque ele não deu o direito de resposta aos estudantes da universidade, se usou de maneira autoritária. A gente ocupou e ele simplesmente chegou, aqui não é o espaço, o povo não fazia isso, nós queríamos dar um informe aos conselheiros da reunião e ele acabou a reunião, eu vou embora, acabou a reunião, e os conselheiros que estavam lá, não, a gente quer ouvir vocês, mas, isso é um processo de formação política com os nossos estudantes. O medo que a juventude tem é muito grande, a pressão que a gente vive, fruto desse processo não só da ditadura, mas também de antes da ditadura militar no nosso país, é muito presente dentro da juventude, dentro das escolas, dentro dos estudantes, dentro dos trabalhadores que estão nas empresas, sendo explorados. E nós precisamos entrar nesse processo de formação política e eu tenho certeza que esse processo da Comissão da Verdade é extremamente importante para que a gente possa avançar na luta popular no nosso país. Eu quero falar, inclusive, nessa questão da criminalização da polícia que o companheiro Pereira colocou aqui, é um absurdo que a gente tem vivido, a juventude, grande parte da população do nosso país foram às ruas no ano passado, por levantar suas indignações, por não estarem satisfeitos com o sistema que a gente vive e foram às ruas e muitos jovens foram reprimidos. Muitos jovens foram reprimidos. O namorado da companheira aqui, lá no Rio de Janeiro, foi preso, estava na parada de ônibus esperando o ônibus para ir para casa depois da mobilização do vírus e foi preso. Até hoje responde o processo. e eles esperam esfriar a mobilização agora para colocar novamente o companheiro lá em réu, no réu, na função de réu sobre acusações absurdas de que ele não estava fazendo. Recentemente, semana passada, um companheiro lá em Minas Gerais foi preso, estava com o ato da tarifa zero lá em BH, na praça, simplesmente o policial estava revistando uma garota novinha e ela observou que ele estava vindo a fazer revista, não muito, mas não seria minuciosa, nem que ele não podia fazer aquilo, tinha que ser uma policial mulher, diante daquela intimidação a companheira estava lá olhando porque estava indignada com aquela situação e foi preso. Você está preso, você está desagato da notoriedade e se seguiu foi preso. Agredida. Isso mesmo. Recentemente, eu construí um movimento de luta nos bairros de Luz e Favelas, o MLB, que é um movimento que realiza ocupações de terrenos para pessoas sem teto e também todo final de ano no Natal faz uma série de ocupações a shoppings e a supermercados com o programa Natal Sem Fome. Coloca 100, 200 pessoas pobres das ocupações, pobres dentro do shopping para lutar por cesta básica, para cobrar, botar uma pressão no dono dos supermercados e receber uma cesta básica para ter um Natal digno. E aí, um companheiro lá em Pernambuco, por isso, dois dias depois dessa ocupação de ter ganhado 200 cestas básicas para as famílias, foi preso porque estava ameaçando os donos dos supermercados, estava não ganha a palavra agora. Não, não era isso, ele estava enfim, não ganha a palavra. Estorquindo os donos dos supermercados, foi preso por tudo isso. E é um processo de repressão que a gente vê muito grande, nós precisamos nos organizar, tenho certeza que a memória dessas pessoas vai ter que estar resgatada, nós precisamos avançar na construção das comissões da verdade dentro das universidades, levar esse debate para as escolas e também entender não só lembrar da memória desses companheiros, mas saber que é importante que a principal presente que nós vamos dar para essas pessoas é retomar as lutas, é retomar, é fazer com que mais pessoas entrem nas mobilizações por uma sociedade mais justa. E a juventude no meio de junho dê o seu recado, a juventude precisa voltar para as ruas, tenho certeza que no meio da Copa, no meio de junho, nós vamos ter grande mobilização nesse país. Não vai ter Copa. Não vai ter Copa, nós precisamos dizer isso mesmo, não vai ter Copa, e é um absurdo. Eu sou diretor da UNE, sou primeiro diretor de universidades públicas da UNE, sou diretor pelo campo da oposição de esquerda, mas infelizmente a majoritária da União Nacional dos Estudantes tomou a postura de apoiar a Copa do Mundo, de apoiar o voluntariado da juventude na Copa do Mundo. Isso é um absurdo do voluntariado para a Copa da FIFA, o que é o núcleo para a Copa da FIFA, para a juventude trabalhar. Então, nós precisamos, a juventude que foi para a Juventude, também precisa nessa reconstrução do movimento instantâneo nacionalmente. Nós precisamos pensar na construção da União Nacional dos Estudantes e que essa entidade tenha à frente dela estudantes combativos, estudantes que queiram realmente mudar o mundo da luta nesse país, construir lutas importantes para a mudança da sociedade. Estou participando como membro suplente, mas tenho certeza contribuir bastante nessa comissão. Quero poder contribuir porque me sinto muito bem poder fazer essa discussão e espero que a gente possa trazer na própria memória do mesmo instantinho na UFBB, nos campos, Campina Grande, dos vários estudantes, não só dos estudantes, mas dos trabalhadores que sofreram repressão diante dos espaços da ditadura. E a principal é a luta pela justiça, montar esses torturadores, esses repressores do lugar deles, de assassinos, de torturadores, denunciar do povo brasileiro que esses caras fizeram para que nunca mais o povo brasileiro, o povo de qualquer lugar do mundo, volte a sofrer esse tipo de repressão, esse tipo de tortura por estar lutando para um mundo melhor. pessoal, boa noite. Boa noite. Eu sou do Carvalho, eu sou professor do Simbásio, do Estado, e eu acho, primeiramente, quero saudar a mesa, saudar a gente que estou aqui, e primeiro dizer que nós temos a Comissão da Verdade com uma referência importante e dentro dessa referência eu acho fundamental o papel que ela cumpre em que resgata esse passado sem perder o elo como presente. Dentro das falas que houveram aqui, e aí eu acho que isso é o poder para os dois companheiros, quando vão colocando o papel do Estado exatamente nesse momento ainda, em que não perdeu essa característica que tem ainda trazido esses ranços da época do golpe militar. Eu, junto com isso, queria colocar, lembrar aqui, o papel que a mídia, essa mídia que foi repressora, mas também os setores alternativos que foram reprimidos. A mídia foi mais ou menos isso, assim como a sociedade. Teve aquele, o repressor, mas a grande maioria foi reprimida naquele estágio da sociedade brasileira. E aí, essa mídia que nós temos é uma mídia que não perdeu o seu caráter principal, que é de ser opressora na sua forma de trabalhar, a sua notícia, o seu texto. Quero colocar isso porque, no dia 5, tive, na verdade, um aluno, meio um aluno negro, que foi assaltado, que foi tomado de sua moto por assalto, e ele foi preso junto com todos os ladrões que levaram a sua própria moto. Passou um dia no bairro de Catolera, na central do Luizia, e o segundo dia no presídio, e um dos nossos jornalistas da cidade ainda teve uma cara de pau na falta de óleo de peroba, aí ele com a cara de pau ele colocou lá dizendo que passou dois dias de muita muita armonia, muito desespero, e um dia foi na central e o outro foi num presídio padrão, e aí eu mandei para ele a resposta dizendo que eu lembro que a gente podia trabalhar padrão se tivesse, seria uma escola de qualidade, seria uma sala de qualidade, mas ele não foi num presídio padrão, não. Isso foi uma forma de anortecer aquilo que o Estado que ele deu contra ele, um crime dessa natureza que ele chamou fazendo o serviço de proteção da polícia e do Estado que repete a segurança pública que foi reprimir aquilo do aluno, foi tornar, na verdade, um bandido por 40, 48 horas, e aí nesse momento eu já mandei alguns documentos, inclusive só citando a coordenação do departamento de história daqui que tem hoje relações raciais para que ele possa discutir e readaptar esse jovem que até na escola ele tem sido vítima de bullying de todo tipo de natura de preconceito e espero que a universidade essa mesma também tem sido na verdade sofrido em alguns setores sofrido alguns tipos de repressão esse setor em especial que possa encampar essa luta para que não fique apenas no campo teórico com relações raciais que nós temos aqui nessa universidade. então essa mesma mídia quando coloca a palavra presídio na verdade passou a noite o presídio modelo presídio padrão na verdade fez o grande papel de proteger o estado criminoso e repressor que vem acompanhando esse tipo de luta de golpe desde os anos 60 sem perder o seu caráter natural. O instrumento Tavares aí tocou numa questão registrada é verdade o instrumento Tavares tocou nessa questão da imprensa e o Cunha que nos antecedeu falou também nessa questão da imprensa que veio falar com o professor Fábio se a comissão estadual tem alguma linha de atuação voltada para a questão do papel da imprensa no golpe aqui na Paraíba enfim a imprensa aí vai ser discutida em muitos anos mas essa questão me chama bastante atenção saber se a comissão pensa em fazer algum trabalho nesse sentido ou realizar algum evento que discute essa questão também aqui na Paraíba Cunha falou da história da Globo um pouco antes a própria Folha de São Paulo ainda não perdeu o jeitão e disse não não foi uma ditadura foi uma ditabranda ou seja a questão da imprensa é algo que insiste em muitos muito caro relacionamento esse tema não mais difíceis vamos passar para a mesa para fazer suas considerações finais bom bom eu vou responder objetivamente com um grupo temático específico não não temos um grupo como eu disse são dez nenhum deles trata especificamente da questão da relação da imprensa e o período do golpe pós-golpe mas eu diria a você de certa maneira que o tema da imprensa está transversalizado porque inúmeras vários dos grupos temáticos sobre os quais nós trabalhamos inevitavelmente tratam dessa relação da imprensa com o golpe com o pós-golpe eu diria por exemplo a questão da cassação de mandatos políticos eu diria por exemplo a própria questão da perseguição nas universidades eu diria por exemplo da cassação de magistrados e alguns episódios também específicos que a gente trata como o caso da explosão de uma bomba no cinema em Cajazeiras por exemplo tem todo um levantamento dentro desses lucros temáticos de como a imprensa tratou isso eu até contaria para você Fred uma pessoa que se você tivesse oportunidade de algum momento encontrar com o governo que é da nossa comissão você teria indicação de fontes preciosas que é o Valdir Palfilli que é advogado jornalista é uma pessoa que tem uma documentação fantástica sobre esse período e como jornalista obviamente que ele teve conta nós já escutamos jornalistas a própria comissão e em João Pessoa está funcionando o comitê de jornalistas o comitê da verdade dos jornalistas né você também pode procurar então pessoalmente o Valdir Palfilli eu acho que passarei para você muita coisa sobre isso e o comitê dos jornalistas são duas indicações que eu daria agora sempre está presente a questão da imprensa seja como uma fonte de pesquisa seja como um objeto de crítica sempre está presente nos vários temas que a gente está fazendo Luciano foram muitas questões ainda bem foram muitas questões que fizeram esse diálogo com as falas iniciais da mesma eu saio aqui bastante feliz e fortalecido desse trabalho das comissões que estão com o fim não dá também para comentar tudo eu queria só rapidamente fazer alguns comentários pontuais eu acho que boa parte das falas aqui caminharam um pouco na direção de uma questão que a gente acho que apareceram todas as falas ali esse neto passado não é que a gente pode perder o visto é óbvio que o passado tem uma certa dinâmica que a gente está atento a ele mas ao mesmo tempo a gente precisa ver as linhas em continuidade então tem mudanças mas tem continuidade eu queria inclusive até esse propósito dar mais alguns exemplos se fala muito que a década de 80 foi a década perdida mas foi perdida para alguns grupos classes e sujeitos da sociedade foi perdida para a grande maioria da população dos assalariados pobres ficaram mais pobres ainda mas foi uma verdadeira festa para os banqueiros para o grande capital nacional e internacional a dívida externa se avolocou cada vez mais então a burguesia brasileira as classes dominantes no lado mundial não tem muito o que reformar da década de 80 é claro que a inflação criava ali um conflito que intensificava acirava os conflitos de classe na década de 80 se caracterando por muitas greves mobilizações etc de certa maneira assustou as elites mas infelizmente isso impediu que essa lógica se alterasse radicalmente então entramos na década de 90 sob o resto do neoliberalismo que tem sido ainda a era que a gente está vivendo e que tem sido uma década que tem beneficiado o capital financeiro e seus aliados e que tem empobrecido as classes trabalhadoras a grande maioria da população e que pese o período que a gente está vivendo de políticas focalizadas depois da era Lula para cá mas que não enfrenta a lógica perversa desse modelo que se claro que é pré vim em curso mas em 64 aprofundou a política como o professor Sinedi falou de um lado militarização para de um lado o que? a lógica da política econômica é controlada porque representantes da grande populares brasileira e do grande capital quem foram os grandes papas da economia brasileira na época da região militar os delfineses da vida que tinha profundo vim com o empresário o Eugênio Coutinho e o Veloso Reis que controlavam os postos chaves da economia brasileira então você tem essas linhas de continuidade em todas as dimensões e no aparelho do Estado da repressão eu sinto aqui por exemplo mais recentemente a forma como o leilão do pressão foi feito e foi garantido o leilão havia uma expectativa de mobilização do protesto no rio a presidenta da república ex-guerreira avançada popular revolucionária é hoje quem opera a serviço do grande capital ela foi uma das muitas vítimas desse lado mais sombrio da ditadura foi torturada eliminada e pelas reviravoltas que a história é dada ela que expressou um pouco essas forças das mudanças que lutaram contra a ditadura mas que se converteram como Cunha disse para o meio para o mal ou infelizmente essa gente esses grupos por fatores históricos se converteram são os operadores da lógica capitalista do Brasil inclusive na manutenção da loja então está lá o exército garantiu o leilão de pressão que a gente tinha dele estava na rua praticamente isolou toda a área onde ocorreu da bolsa de valores o leilão aqui mesmo no Estado da Paraíba nós temos um governador que fez parte do povo desse movimento e que hoje opera nessa mesma lógica que é do local daqui a pouco ele vai incorporar essa coisa da produtividade para a polícia a polícia foi aquela que mostra o trabalho nessa lógica é a polícia que mata que humilha etc inclusive certos limites para a própria comissão que foi criada porque é criada por decreto mas não tem o apoio necessário para trabalhar para dar conta dessa tarefa de esclarecer a verdade e a justiça eu só queria lembrar que até o ano passado os carros da polícia da polícia para a Ilana aqui tem como o chefe seu recado andava principalmente daqueles batalhões de choques que faz com o símbolo do esquadrão da morro retiraram até onde eu sei porque veio uma resolução da Secretaria de Direitos Humanos que se não tirassem não recebia a merrequinha extra então me parece que eles tiraram a decisão e só para concluir mesmo uma questão que vinha com o povo no caso nosso da comissão da verdade da memória e da justiça eu não tenho ela claro não pode perder de vista isso mas focar um pouco no impacto do golpe da ditadura na militária muita dessa história precisa ainda ser contada a face mais explícita talvez seja do do quilhar martins alves que eu estava brincando com o pessoal se de fato o imaginário cristão tiver alguma razão dizer provavelmente a essa hora ele deve estar sendo consumido pelas labarinas eternas e fé mas ele não esteve só nessa história porque a ditadura ela implicou resistência e não teve uma maneira necessária mas ele implicou também muita colaboração sem os operadores da ditadura aqui dentro o projeto de universidade não teria triunfado projeto esse que a gente não conseguiu se montar no santo inteiro a gente está ainda lutando como foi dito aqui pela democratização como por exemplo um reitor chega e diz que só para me permita só um segundo nós no colegiado com todas as limitações a instância máxima da universidade aprovamos no final de 2002 dissemos que não queríamos a EFSEC a privatização de um patrimônio da sociedade brasileira os hospitais universitários 36 a 4 o reitor teve que se curvar mas nunca se convenceu e sabotou até hoje aí hoje o reitor atual que votou favorável contra a EFSEC depois que foi eleito voltou a operar como operava antes e quer rediscutir uma matéria que a Universidade já deliberou e chega ao ponto de dizer que mesmo que o colegiado tenha mais uma vez ele vai aderir unilateralmente burocraticamente então quer dizer é um exemplo dessas práticas autoritárias que desrespeitam os espaços elementares no Brasil então a nossa comissão tem muito o que fazer e a gente espera inclusive contar com a colaboração de quem possa ajudar pessoas que viveram essa época que tenha documentos que possam prestar depoimento enfim é um trabalho que a gente é longo trabalhoso mas é muito compensador porque a gente está diante importante não só em relação ao passado muito obrigado e vamos falar só uma parte na fala do Luciano para descontrair um pouco para o golpe nacional da que Deus entra também não foi perdido no meu ponto de vista os termos mais criativos que nós vivemos no golpe nacional perante a mediocridade que você tem hoje verdade só essa parte o Fred perguntou em 1972 o Jornal da Paraíba sobre a imprensa se você pegar as páginas dos jornais todos apoiaram mas em 1972 o Jornal da Paraíba aqui no Cumpina Grande foi criado em 71 por Zé Carlos então eu consegui localizar uma edição de massa de 72 18 anos da ditadura aí tem lá um caderno especial que eles publicaram sobre a ditadura cujo título por si só é significativo acerca do papel da imprensa majoritária nessa conjuntura o título do caderno especial é oito anos de revolução a revolução que salvou o Brasil aí tem lá a moeda curta de diretores autistas vai o clube fale enfim é interessante desculpe olha sai da reunião convencido que nós estamos encontrando o caminho de denunciar o golpe militar eu acho que o papel é esse quanto mais comissões comitê for criado nós trabalhamos em comissão é um comitê é uma diretoria horizontal sabe não tem presidente não tem risco nem secretário não tem nada todo mundo faz as coisas e eu acho até que está dando certo então estamos dispostos para fazer esse trabalho eu acho que a gente deveria se encontrar de novo muito obrigado e até o meu fundo muito obrigado é isso pessoal obrigado aí pela presença de todos vamos continuar contribuindo aí com a comissão da verdade não só das entidades aqui mas da comissão do estado e da comissão comitê estadual obrigado Obrigado.